Música Ok, ok Ok, boa tarde Boa tarde, Quaraci, são Tá funcionando? Oi, tá São 12 horas e 5 minutos, a gente tá começando o Terra do Sol Notícias hoje, ainda no clima de rota das eleições, conforme a gente havia anunciado que nós estaríamos recebendo hoje o candidato que fosse eleito no município de nossa cidade de Guaraci e obviamente que a gente vai tá batendo esse papo aqui durante o programa até a uma hora da tarde aí, portanto Joabes como é que é fazer o primeiro Terra do Sol Notícias pós eleição de um novo tempo, porque obviamente independente de quem fosse eleito, seria um novo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2017 Bom, a roupagem do Terra do Sol Notícias segue a situação de imparcialidade, né? Nós acompanhamos o período eleitoral de maneira brilhante dentro da nossa cidade onde os três candidatos eles apareceram de maneira igual no rota das eleições que envolvia o Terra do Sol Notícias e também o Revista da Cidade Isso mostra a dignidade de um trabalho que é feito pela imprensa na cobertura das eleições Nesse exato instante é claro, nós temos a situação que se passou a eleição e a partir de janeiro nós não teremos justamente já a situação de dizer teremos um prefeito de um grupo amarelo, grupo azul, grupo vermelho mas Jadis Albano é o prefeito de toda a comunidade quaraciense dos 20 mil habitantes que Quaraci possui é isso justamente que é visto nesse exato momento Ok, Joabes antes da gente começar a bater o papo com o Jadis obviamente tem algumas coisas que a gente trouxe aqui pra gente dar uma pontuada em relação às eleições algumas coisas que são interessantes a nível de nosso Brasil por exemplo o PSDB foi o partido com maior votação nessa eleição no Brasil o PMDB ficou em segundo lugar em São Paulo João Doria apesar de ter sido eleito em primeiro turno perderia para votos brancos, nulos e abstenções se somar brancos, nulos e abstenções o Solidariedade é o partido que tem mais eleitos entre partidos estreantes nessa disputa foram 61 candidatos falando de nossa região Itabuna Fernando Gomes teve 34.152 votos seria considerado eleito porém como ele está inelegível o considerado eleito nesse momento é o doutor Mangabeira com 26% dos votos que totaliza 18.813 votos e por incrível que pareça Augusto teve 17.903 ou seja 1% 1, alguma coisa por cento aqui a menos do que o Mangabeira Capitão Azevedo 17.257 ou seja cerca de 700 votos a menos do que do que Augusto e aí depois lá embaixo vem Geraldo Simões com 8.104 votos Davidson Magalhães 5.973 Zé Roberto 2.168 e Coronel Santana 708 votos Mr. Cuca 313 são as votações aí de Itabuna outra curiosidade Santana que é deputado não atingiu nem 1% da votação Itabuna é nem 1% atingiu nem 1% ele atingiu em relação a nossa região uma coisa que chama a atenção da gente Canavieiras onde o doutor Almeida foi eleito prefeito já isso vai ter um problema porque não vai poder contar com o doutor Almeida para trabalhar como médico em Guaraci mas doutor Almeida é um médico muito querido aí por todos foi eleito com 36,87% dos votos ele teve 6.083 votos o segundo lugar que é o Edmar Luz teve 5.524 votos e o Almir Melo que é o atual prefeito candidato à reeleição PMDB 4.892 votos teve 29% foi eleição bem distribuída aí entre os 3 os 3 candidatos lá são 21.113 eleitores em Canavieiras falando de nossa cidade circunvizinhas vamos começar por Itapitanga aonde pode até jogar a imagem na tela pessoal vem em casa quem está pelo Youtube Itapitanga o resultado o Dernival foi eleito com 50,59% dos votos ele teve 6.850 perdão peraí é isso mesmo não não perdão 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 não não é a é porque a tabela do UOL ela demora de atualizar o agora sim Dernival eleito com 50,59% dos votos 2.402 votos aonde o Luiz Carlos ficou em segundo lugar com 44,86% o 2.130 votos portanto Fernando Matos teve 3,37 ele teve 160 votos o Dedé 43 votos 0,91% o Moacir que também é chamado de pecuarista teve 13 votos 0,27% e aí portanto em termos de vereadores foram eleitos Joel Fernando Rio Desmagalhães Rayuda Nascimento Lau Barreto Gilvan Santana Toninho Eduardo Bulachinha Fábio e o Gilson Gilson Machado aí são os eleitos como vereadores lá na cidade de Itaputanga 6.915 eleitores comparecimento aí de 72% 72,93% vamos ver nossa vizinha cidade de Almadina atualizar logo aqui para ver se está certinho vamos ver Almadina depois Itajuí para a gente chegar em nossa cidade de Quaraci Almadina e portanto cidade de Almadina cidade a 18 km aqui de Quaraci Itaputanga um pouco mais distante são 26 km daqui para Itaputanga por sinal numa estrada que está em situação deplorável acho que a gente gastou menos tempo ontem para ir de Cafundó Itaputanga do que de Itaputanga para Quaraci na hora que a gente estava fazendo o nosso giro aqui pela pela região vamos ver Uruçuca curiosidade em relação a a Uruçuca que ontem a gente estava questionando aonde nós temos uma situação interessante o mais votado está inelegível também igual a Itabuna foi o Moacir do Democratas com 6.604 votos mas ele está aí com a questão de análise subjutes então os votos dele não são considerados a Fernanda do PT com 5.851 votos ela está sendo considerada aqui como eleita e o doutor Lolo Lolo doutor Lolo pelo PT vamos ver se carregou a Almadina aqui carregou a Almadina nós tivemos o Milton Serqueira eleito com 2.204 votos 56,27% a Vanila Aldano 43,73% com 1.713 votos a segunda colocada lá foram eleitos para vereadores o Manuel da Amazonas o Chui a Nilza da Saúde Roberto Rios Alba Sandra de Galileu Jarbas Arbage Bimba de Zé Preto e Zé Baixinho são os vereadores que foram eleitos aí três três mulheres né Nilza Alba e Sandra e nesse exato instante no estúdio da Rede Portal recebendo aqui o prefeito eleito Jadis Albano também o vice-prefeito eleito Rosival Carvalho gostaríamos também de ouvir o nosso bom dia nosso bom dia de Pabllo Nascimento bom dia Pabllo na verdade boa tarde né Joabes boa tarde Joabes boa tarde amigos da Terra do Sol FM o Rami voltou novamente hoje a coisa tá feia né Joabes mas vamos seguindo aí com o Terra do Sol Notícias Rosival Carvalho Jadis Albano aqui no estúdio ok né vamos ouvir aqui o nosso vice-prefeito boa tarde Rosival prefeito eleito vice-prefeito eleito em Quaraci boa tarde Joabes boa tarde pessoal do Portal Mix dizer que é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez levando a nossa palavra ao povo de Quaraci agora já com né mais uma vez com a eleição consumada do nosso prefeito nossa liderança Jadis Albano que está aqui do nosso lado juntamente com as nossas esposas Deise e Né a poder dar a palavra para o nosso povo ok né nosso tempo hoje ficou um pouquinho assim apertado devido a alguns problemas técnicos mas vamos a continuidade dentro justamente do que se pode fazer eh Rosival Carvalho como vereador o senhor sempre eh colocava situação na Câmara que a diferença de voto seria em torno de dois mil votos nesta eleição o senhor se encontrava muito confiante o que é que dava essa segurança essa certeza seria justamente base nas pesquisas olha em primeiro lugar eu quero mandar um grande abraço para a nossa comunidade dizer que a gente falava isso até a nossa liderança Gima também falou no palanque uma vez isso a gente via porque a gente percebia o calor humano do povo a vontade de mudança a gente eh Jadson nós tivemos oportunidade juntamente com Jadson Jadson andou bastante fez eu andar também muito visitamos todas as casas de Quaraci e daí a gente sentia esse parâmetro além da pesquisa registrada também que é uma pesquisa séria as pesquisas foram feitas foram sérias eu sempre falava que é mais de dois mil votos pessoas próximas a mim não acreditavam não vai ser duzentos vai ser trezentos votos eu não vai ser mais de dois mil votos teve hoje mesmo uma moça me ligou falou rapaz você mandou anotar o dia quatro de agosto eu falei isso o horário e que seria mais de dois mil votos graças a Deus foi uma vitória do povo de Quaraci uma vitória aqui muito maiúscula maravilhosa prefeito eleito Jadson albano albano a sua equipe de trabalho a sua equipe de trabalho iniciou algumas ações mesmo antes da campanha eleitoral foi feito por exemplo pintura de alguns buracos no centro da cidade foi feita limpeza a poda de árvores também na entrada da cidade entre outras ações que foram desenvolvidas essas ações já buscava o bom desempenho do que seria justamente a campanha eleitoral de Jadson em dois mil e dezesseis inicialmente boa tarde Joabes a vocês que estão escutando em suas casas muito boa tarde sim sempre buscamos inovar sempre buscamos uma política que olhe pra frente essas ações foram todas muito bem organizadas que não prejudicassem ninguém mas que desse visibilidade da atual situação de Guaraci muitas vezes nos criticaram mas nós mostramos a gente não pode ter um espírito de reclusão tem um espírito proativo e todas as nossas ações foram proativas a limpeza da entrada da cidade com um grupo grande de pessoas organizadamente não houve incidentes pelo contrário ficou bonito a entrada da cidade então são ações políticas benéficas ao povo de Guaraci os buracos foi dito na câmara com o velhador um amigo disse que ele batia três anos que os buracos nada foi feito quando a população pintou os buracos aí se viu um resultado que foi a prefeitura fazer um trabalho assim acontento muito político mas foi feito a prefeitura reage quando o povo toma atividade eu fiquei muito feliz nessa pré-campanha porque a equipe estava muito preparada e com ações muito proativas de benefício para a comunidade e esse é o espírito que nós levamos para uma futura gestão ok prefeito eleito Jadson seu plano de governo atribui justamente alguns trabalhos que deixaram de ser desenvolvido em Guaraci e que certamente isso poderia estar contemplando muitas muitas crianças quer dizer as crianças em Guaraci hoje na sua visão são crianças que precisam de maior assistência maior atenção é preciso por exemplo que se tenha maior volume de academias para que essas crianças tenham justamente uma ocupação sem dúvida isso acontece com parcerias quando o Marcos nos convidou para realizarmos o projeto no Gabriela foi uma atitude proativa a comunidade se une junto e nós resolvemos problemas que é dar atenção às pessoas as igrejas tem um trabalho muito importante nesse sentido Joabes as igrejas fazem um trabalho fundamental em Guaraci de apoio às famílias e às crianças especialmente as crianças precisam de referências referências positivas eu por exemplo depois que me tornei pai você muda a visão de mundo tem um filho que olha para você e você vê um exemplo nisso as crianças em Guaraci precisam olhar para os adultos e ver referências positivas então esse governo terá uma parceria maior com as igrejas vamos estimular as associações as instituições que cheguem até as periferias da cidade para crianças as crianças com Guaraci sejam todas muito bem assistidas e acolhidas agora a prefeitura o prefeito tem que ser um agente de parcerias que promova desenvolvimento os grandes projetos eles não custam caro eles precisam de ter atenção de ter um controle maior um planejamento muito bem feito desde o começo quando trabalhei junto no Gabriela com a associação que nós criamos lá foi feito um planejamento muito bem executado e que teve resultados não tenho dúvidas que essa gestão nossa nós iremos potencializar isso nós chegaremos em todos os bairros de Guaraci teremos junto as crianças os pré-adolescentes um trabalho muito cuidadoso e vamos colher os frutos nós precisamos plantar para colher frutos nesse nosso governo vamos plantar sementes para que nessa futura gestão nós possamos colher os frutos de uma cidade mais feliz e que as crianças estejam felizes quero pedir licença nesse momento um projeto que eu vi muito bacana e destinado para as crianças e vamos fazer vamos ver acontecer que é o dia dia da criança dia 12 de outubro a partir do ano que vem temos que olhar quem fez o que deu certo Itajip fez o dia das crianças lá que minha esposa participou do processo e foi muito bacana não era um projeto caro em que todas as crianças da cidade participavam juntos no dia 12 de outubro no dia de Nossa Senhora Aparecida então vamos fazer esse qual era o ano que vem vamos planejar desde janeiro para que 12 de outubro dia das crianças na praça de eventos possamos fechar as praças para as crianças possam brincar livremente independente de classe social independente de qualquer coisa todas as crianças brinquem iguais tudo de graça cachorro quente brinquedos pula-pula palhaços para brincar com as crianças vamos eu e o Rosival estar presentes sabe então as crianças são fundamentais não é eu hoje estou com 33 anos e serão essas crianças que vão ficar mais velhinhas vão cuidar de mim também então tem que ser esperto tem que cuidar delas agora para depois cuidar da gente né Rosival com certeza 20 anos representando o legislativo de Quaraci hoje passa a ser justamente o nome que estará representando o executivo a partir de janeiro a ficha já caiu? olha com toda a experiência que a gente tem de mandato cada eleição é uma emoção diferente o coração ele bate né de forma diferente e eu acho que ainda não caiu na verdade a ficha e a gente já sabia tinha certeza da nossa vitória mas a gente ainda está curtindo aquele momento assim aquela coisinha aquela emoção que o coração está com aquele friozinho assim que dá na na barriga da gente assim e dizer que a gente está preparado a gente está pronto aqui para naquilo que for possível todas as vezes que já se requisitar a gente a gente está pronto nós queremos ser um vice que trabalha nós queremos trabalhar mesmo queremos fazer parte do processo de mudança de Quaraci acreditamos no potencial de Jades sabemos que Jades está preparado para governar Quaraci ontem Jades falou uma coisa muito bonita que Jades vai ser o prefeito voltado para as pessoas carentes para as pessoas pobres isso me emociona porque é esse perfil que Quaraci precisa você não tratar bem as nossas pessoas carentes é isso que precisa eu queria até falar também em relação teve um advogado um até amigo nosso que no último comício rasgou a camisa azul lá em cima do palanque do pessoal do vermelho dizendo que não ia vestir mais azul aquilo ali estimulou o nosso povo a vestir o azul e lotar as ruas de Quaraci aquilo foi muito bom né e isso fez com que estimulasse mais ainda o nosso povo aí para as ruas vestido de azul foi uma grande festa do início ao fim nós ganhamos graças a Deus o povo de Quaraci ganhou Jades desde o seu primeiro evento desde a convenção nós começamos a show e aí foi eu disse eu falava não sei se você lembra no palanque na câmara que era uma briga dos nossos adversários para tentar diminuir a diferença então foi isso que eles fizeram eles não brigaram para ganhar a eleição porque até eles já sabiam que a eleição já estava já escrita nas estrelas e o povo já tinha decidido que Jades seria o prefeito de Quaraci Jades uma grande preocupação de algumas pessoas é justamente o papel de Gima uma vez que você fosse eleito prefeito de Quaraci de maneira justamente hoje já na condição que você se encontra já descansando dessa batalha que foi essa eleição nós gostaríamos justamente de saber de você qual é o papel a importância do papel de Gima na gestão de Jades Gima tem experiência prática o que eu aprendi na faculdade as técnicas é uma coisa é fundamental mas ele sabe a realidade Gima será um conselheiro meu eu irei perguntar eu converso com ele muito o que é que deu errado o que é que deu certo por que é que deu errado por que é que deu certo o papel de Gima é de conselheiro meu pai não vai assumir nenhuma função administrativa ele vai ficar na condição de pai de conselheiro como os pais são perguntar o que é que ele acha disso qual a opinião dele sobre isso e é fundamental em um governo que haja unidade de comando isso é pedido na universidade e realmente precisa acontecer não existem duas cabeças uma cabeça tem que pensar na situação e aí direcionar isso para o seu secretariado se houverem duas cabeças que pensem as coisas não funcionam há choque de informações por isso como eu disse antes quando ele era prefeito eu não me intrometia eu fiquei na minha condição de filho fazer meu trabalho quero estudar dedicar minha igreja ao trabalho rural não é e mesmo da mesma forma agora Gima será um conselheiro meu papel de pai eu chego em casa e pergunto o que é que você acha disso ele não é obrigado a concordar comigo eu não concordo com ele tudo mas o respeito acima de tudo Gima será um conselheiro e as pessoas vão perceber a minha personalidade de maneira gradativa aqueles que não iam nos nossos comícios que não iam reuniões comigo até por preconceitos até por sugestões de marketing eleitoral que a política existe e isso vão começar a me conhecer saber da minha personalidade e com muita humildade muita humildade isso que eu aprendi em minha casa e pedi na igreja também de escutar Gima será um conselheiro jovens assim como toda a comunidade vou escutar todos Rosival tem essa função a função do vice-prefeito essencialmente é essa que ele me lembra sempre é uma pessoa que dê sugestões conselhos um vice-proativo que saiba de legislação saiba de câmara de vereadores então como reitero a função de Gima hoje em Quaraci para Jades Albano é de conselheiro poderemos errar menos se ouvirmos mais nós tivemos no passado Jades a prática da anulação de alguns concursos isso certamente trouxe a preocupação para muitas pessoas que estão trabalhando muitos concursados principalmente aqueles que tem os concursos mais recentes hoje por exemplo Jades pensa em cancelar algum concurso? de forma alguma mas isso foi novamente o marketing eleitoral não há essa intenção em prejudicar ninguém todos os direitos conquistados nesses nesses anos de governo que nos antecederam serão preservados agora minha intenção é realizar um concurso sim a promotoria os promotores dizem que é bom que haja concurso ao invés de seleções então os concursos legitimam o servidor ele fica mais seguro de que não haja retaliações da estabilidade ao trabalhador nós iremos realizar concursos a partir do ano que vem vamos pensar em estratégia um planejamento para que haja um concurso público em Quaraci até o limite máximo de 2018 no máximo que haja concurso até nos organizarmos tomarmos o pé da situação mas eu reitero as obras conquistadas nós não vamos mudar os concursos serão preservados os direitos adquiridos pelos professores serão preservados agora eu digo uma coisa é necessário que haja avanços nós não podemos nos acomodar com os direitos que já foram adquiridos temos que buscar mais uma atenção maior aos agentes de saúde uma atenção maior aos outros servidores da educação que não são os professores uma atenção maior ao pessoal do administrativo que precisa de um cuidado melhor uma atenção escutá-los mas reitero o governo Jadson Abano Roosevelt Carvalho não irá prejudicar o trabalhador não irá anular concurso as pesquisas apontaram sempre Jadson em primeiro lugar no mês de junho pontuava com 48 pontos no mês de julho caiu para 45 pontos no mês de agosto Jadson configurou com 48 pontos retornando justamente as suas bases iniciais no mês de setembro subiu para 50 pontos ou seja 50% do eleitor de Quaraci tinha justamente a intenção de votar em Jadson a gente passou a perceber por exemplo que o resultado final foi superior chegando a 55,48 pontos em algum momento da campanha Jadson sentiu alguma fraqueza em algum ponto em que pudesse justamente ter dúvida da eleição de maneira nenhuma primeiro pela fé quando a gente tem fé a gente não pode duvidar eu dizia isso ao meu grupo as coordenações olha não duvide se duvidar a gente perde e a segurança ela existiu em mim desde o começo da campanha desde a fase de ouvir o eleitor eu já sentia segurando as pessoas quando doutor Rui nos apoiou quando o Sérgio nos apoiou eu falei rapaz a cada dia que passa a eleição se confirma mais nunca tive dúvidas e o mais importante o nosso eleitorado sentia nos meus olhos a certeza de uma vitória por isso que a gente não poderia recuar sempre um espírito de vitória quando acordava de manhã pedia a Deus Deus dá-me um espírito de vitória um espírito de luta e quando o eleitor olha no olho do candidato e sente que ele está seguro das palavras a comunicação é fundamental a segurança do candidato dizer que está tudo bem o povo precisa de ter seguranças e de ter alguém que esteja à frente e fala assim vamos por aqui que vai dar certo isso funcionou isso do respaldo respaldou as pesquisas de Rodrigo que foi muito humilhado muito criticado porque fazia pesquisas e ele também registrava as pesquisas então vale para dar respaldo às empresas de Quaraci se fossem empresas de fora Rodrigo talvez eles aceitassem mas como é da terra eles criticaram muito você nós sempre fomos de acordo olhando estudando em cima de suas pesquisas e o resultado de um planejamento jovens a gente não agiu em nada essa campanha por impulso foi tudo muito bem planejado e pela graça de Deus as coisas aconteceram como nós pensamos e a vitória chegou em Quaraci de maneira muito consistente Rodrigo inclusive sobre as pesquisas aí tem a questão de que nós obviamente que não fizemos só como alguns alguns lugares onde se tem a pesquisa registrada só na reta final de repente para mostrar que candidato A ou B está em determinada posição a gente fez questão de fazer em junho em julho em agosto e em setembro e além das pesquisas que nós realizamos a gente também teve a preocupação de ampliar o trabalho que a gente fez na eleição anterior a gente conseguiu fazer aqui a entrevista com os três coordenadores de campanha três assessores de campanha fizemos depois com os três candidatos a prefeito dentro do mesmo estúdio depois nós fizemos com os vices fizemos duas rodadas com os prefeitos o debate então o papel nosso foi de dar condição de igualdade a todo mundo quando a pesquisa ia para a rua o nome do Cadu o nome do Nino estava lá disponível era o eleitor que votava uma parcela maior em Jades e a nossa função era expressar e externar isso eu até queria até citar que algumas pessoas ligadas a candidatura de Jades em alguns momentos questionaram aquela a quarta pesquisa aonde Cadu saltou de 23 para 33 rapaz está perigoso o cara está crescendo eu falei mas é a verdade essa é a realidade ele cresceu no intervalo de 25 dias 10 pontos saiu de 23 e foi para para 33 acho que não sei se foi o Roosevelt presenciou quando eu estava quando eu fiz esse comentário eu não foi eu fiz esse comentário então é uma realidade se tivesse dado 36 37 39 tivesse dado empate ia ser publicado do mesmo jeito então a condição de igualdade a gente tem que estar o trabalho que a gente tem que fazer são vocês de analisar peraí onde é que nós estamos acertando onde é que nós estamos errando por onde é que nós vamos o clima no Ed já ganhou então a gente tinha essa colocação para dizer e ontem eu falei aqui algumas pessoas estavam comentando no Facebook o seguinte que realmente gostaram quando eu disse que a imprensa vai pegar no seu pé vai estar fiscalizando e acompanhando e ainda mais depois dessa credibilidade toda que a gente acredita que as pessoas estão direcionando até nós então eu queria saber se já você vai se sentir incomodado de ser fiscalizado não só pelos vereadores pelo povo em si mas também por órgãos de imprensa a gente tem aprendido que quando há distância e quando há falha de comunicação acontecem problemas tudo começa com a falta de comunicação se nós estivermos todos muito bem sintonizados o prefeito tiver me incomodava muito quando eu ia à câmara e sentia que havia um distanciamento entre a câmara e o executivo então aí os problemas acontecem é como se eu não quisesse ouvir e achasse que isso iria solucionar problemas é importante para o nosso governo Oswalca Vale a gente concorda comigo que sejamos próximos da imprensa próximos sabe para você escutar e ter o feeling rápido e ter o retorno rápido e isso evita problemas e também ter uma proximidade com a câmara de vereadores escutá-los constantemente e procurar tomar iniciativas de acordo das demandas as carências do município é necessário que haja um diálogo muito claro e importante Rodrigo não só com a imprensa não só com a câmara de vereadores é com a população por mais que eu estude eu preciso ter uma linguagem cada vez mais objetiva não ser prolixo falar de um jeito até prolixo né de um jeito que a pessoa entenda qual é o objetivo do atual do futuro governo de Guaraci nós temos metas e temos que falar de um jeito que o povo entenda e eu aprendi a falar assim foi na igreja a igreja foi fundamental no meu histórico político de aproximação com o povo o povo mais pobre eu tenho que estar mais perto nós Josval se nós andamos no período político nós temos que andar ainda mais em governo estar perto do povo e falar de um jeito que o povo nos entenda e sinta segurança em nossas palavras o padre não vai ser secretário não eu até falei com o padre infelizmente não vai ele ficou brincando comigo dizendo rapaz eu tenho tantos problemas na igreja para resolver aqui a função do padre é meu conselheiro é meu espiritual e ajuda muito oração especialmente o padre as pessoas criticam né mas o padre está ali para abençoar quem for eu estava indo então eu não posso eu podia abençoar ele nos abençoava né o padre é um cara muito do povo também e parceiro também da comunidade né nós temos uma curiosidade até para botar na tela aí sobre o seguinte em 96 Joaquim Torquato teve 5.750 votos no ano 2000 Elivaldo teve 6.555 em 2004 Gima teve 5.947 em 2008 Josefina teve 6.548 em 2012 Josefina teve 5.896 e 2016 já disse com 6.859 é consideravelmente sem sombra de dúvidas a maior votação da história de prefeito em termos de diferença de votos a gente estava ontem aqui meio sem informação verídica mas você teve 2.050 votos de frente e não foi a maior frente a maior frente foi Elivaldo em 2000 2.120 pouca coisa uma diferença minimamente pequena na verdade até hoje na história de Iquaraci só conseguiu botar 2.000 de frente você e o prefeito Elivaldo as frentes dos outros períodos que eu citei e aí 1.500 1.300 1.900 na passada 159 e o número de eleitores de Iquaraci se a gente for observar de 96 para 2016 a gente teve uma queda em 2008 quando teve aquela revisão que muitos títulos foram revistos e depois a gente começou a ter um crescimento de novo de pessoas fazendo o título aqui mas na média o comparecimento de eleitores é sempre próximo do comparecimento que a gente teve nessa eleição de algo em torno de 13.000 aí na média e os votos válidos tem girado em torno também de uma média de 12.000 então em números absolutos realmente conseguir 55% da votação numa participação de votos válidos na média de 12.000 realmente lhe coloca com uma grande responsabilidade frente ao eleitorado de Iquaraci são números estatísticos que a gente gosta sempre de estar trazendo e lembrando para o pessoal ver você se sente hoje obviamente que não só prefeito dos 6.859 que votaram e você porque você terminará sendo prefeito de todos a partir de 1º de janeiro de 2017 mas você tem noção do peso da responsabilidade que é isso? sim eu já sinto hoje o clamor popular de lideranças eu preciso ser liderança de uma cidade toda o que me dá tranquilidade é que eu não ando sozinho não é só pessoas físicas não é Rosival não é minha esposa não é o aconselhamento de Gima é a presença real de Jesus Cristo eu sou o estado é laico mas o o candidato é cristão um passo que eu dou eu vou com Cristo eu vou com a minha igreja vou rezando você está lembrado que numa entrevista você como pré-candidato aqui a gente se comprometeu é e na festa da padroeira a gente fazer um movimento pra agradecer pela sua possível vitória você está lembrado desse compromisso? sim, sim lembrado até falamos de atrações foi qual o pensamento foi justamente foi isso então é isso Rodrigo foi um candidato cristão as pessoas que votaram em Jadson sabiam de minha personalidade nunca escondi isso nunca escondi que eu sou católico que eu sou praticante que eu sou assim eu venero a Virgem Maria nunca escondi isso e vou carregar isso como prefeito então não estranhe minha postura é essa mesmo você tem segurança eu tenho em Jesus Cristo eu só sei falar assim não sei falar do outro jeito quando me elegeram elegeram um candidato cristão e a segurança que eu tenho é muito grande com fé e trabalho nós conseguiremos trazer qual ela se ela merece óbvio que respeitando também as outras religiões pra tranquilizar todo mundo sem dúvida sem dúvida o pastor Reginaldo queria até lembrar aqui me ensinou a amar o público protestante os evangélicos da Virgem Maria os evangélicos são muito carinhosos comigo o público protestante sempre me trata com muito carinho hoje de manhã logo cedo uma irmã de uma igreja da Assembleia de Deus chegou lá em casa falou assim eu posso orar por você por favor irmã ela se ajoelha e vou orar então ela orou por mim e eu acolhi aquela oração com muita força nós vamos Rodrigo fazer uma agenda de eventos em Quaraci privilegiando e valorizando as igrejas todas elas o assabeleano o adventista o católico vamos fazer uma agenda cultural do ano todo e evangélicos orem por Jair de Solbano e o Rosval Carvalho nós pedimos sempre na época do eleitoral que você orasse pela campanha agora vamos orar dobrado ora mais pelo futuro governo de Quaraci minha última participação minha última pergunta é o seguinte óbvio que agora a poeira está baixando comemorações ainda essa semana e a dúvida você já pensa em uma equipe de transição para fazer o trabalho junto ao governo que precisa fazer alguns ajustes sim e minha equipe de transição terá participação popular hoje já começamos a pensar o governo nós começaremos o processo de fiscalização para que a transição ocorra de maneira efetiva quero convidar você munícipe que tenha um celular que saiba de informações nos ajude a fiscalizar nós pedimos e contamos com a com a atual registro de Quaraci com José Fina Castro peço a Deus que ela tenha serenidade nesse processo nós vivemos em uma região num país que tem históricos de prefeituras quando perde a eleição começam a assumir computadores informações então é nessa fase agora que ela precisa ter serenidade e encerrar um governo com dignidade que eu acredito que ela fará sim eu acredito que José Fina Castro terminará um governo com muita serenidade e seu secretariado também terá uma postura muito ética nós já pensamos hoje eu já acordei pensando nisso mas eu não tomo nenhuma decisão antes de conversar eu sou eu serei um prefeito de diálogos sem tomar nenhuma atitude autoritária irei conversar com a minha equipe a equipe política que me acompanhou a gente comprou a minha briga vamos conversar juntos irei buscar uma equipe técnica especializada nisso para que não haja brechas e volto a dizer a você você hoje que ajudou a fiscalizar no processo eleitoral temos muitos vídeos de gente comprando voto iremos entrar na justiça sobre isso e agora peço a você que continue o processo de fiscalização indico as pessoas que pensam em agir diferente que hoje fiscalizem filmem porque quem agir contra o povo de Quaraci terá justiça no seu encalço e filmem mesmo usem o celular e reitero o pedido que José Fina tenha sabedoria serenidade no processo político no processo de transição e que a equipe dele esteja de portas abertas como eu sei que estará estou aberto ao diálogo com ela eu teria uma participação mas vamos dialogar vamos pensar no Quaraci melhor vitórias e derrotas fazem parte ela sabe o que é perder uma lição eu também sei o que é perder uma lição saber vencer uma lição e saber perder é fundamental para o espírito humano eu tenho certeza que ela já tem perspectivas fora da política então o poder não é não é preso a ela ela tem outras opções então agora é pensar uma cidade melhor a equipe de transição está sendo pensada em uma coisa quero convidar você já vamos estabelecer um hoje não mas junto fazer uma coletiva com a parte do Porto Amigos porque eu apresente ah ok ok vamos tudo de maneira muito transparente ok aprestar a população quem é a equipe de transição uma parte secretária também vai ser passada de maneira gradativa de maneira muito planejada não haja nada por impulso nunca haja por impulso então vamos planejar direitinho da maneira muito adequada vou mandar para você aqui um algumas datas de apresentação de equipe de transição para que o povo conheça e agradecer ok mandando um abraço para o Edson Galo vereador eleito e oi que ligou aqui para o Pablo Nascimento e ele está informando informou aqui ao Pablo que a gente comentasse aqui que ele está se pré-candidatando a presidência da Câmara de Vereadores é um assunto que já você não está pensando em indicação ou vai deixar os vereadores à vontade acima de tudo tem que ter cautela tem que ter paciência o diálogo acima de tudo eu estarei altamente à disposição a partir de agora a partir desse momento aqui de vou buscar dialogar com eles é tem que ter serenidade nós temos hoje a maioria na Câmara então as coisas precisam acontecer na mais absoluta paz no diálogo para que Coraci ganhe Coraci tem que estar em sintonia para que todos nós juntos reconstruamos Coraci vou conversar com o Galo com os outros vereadores eleitos quero parabenizar os eleitos e sem esquecer os que não foram eleitos os vereadores que não foram eleitos foram fundamentais para que os eleitos chegassem lá temos que respeitar também aqueles que não chegaram dizer que eu sou parceiro de todos vamos começar um diálogo sim com todos os vereadores buscar que pensar estrategicamente com uma cidade melhor eu tenho certeza que que os nossos vereadores terão humildade terão muita sabedoria pedirão a Deus muita cautela nesse momento para que possamos juntos criar um governo muito consistente que o povo tenha segurança na gente ok Joabes ok né vamos direcionar mais uma pergunta para Rosival Carvalho veja bem como vereador já se sentindo dentro de casa afinal de contas são 20 anos mas como vice-prefeito é um desafio que começa a partir de janeiro como vice-prefeito de Cuaracy qual seria justamente o seu maior desafio nessa função olha Joabes em primeiro lugar eu queria dizer que a eleição de Jadson é a eleição minha como vice-prefeito eu quero aqui ressaltar e dizer que além da vontade e a expressão do povo bem clara nas ruas dizer que também muito viu Jadson foi da importância do trabalho dos nossos vereadores na Câmara nossos vereadores de oposição vereadora Ruber o vereador Maia o vereador Mamigo o vereador Neto da Colina também o vereador Teta o vereador Dr. Rui foi um trabalho muito bem feito onde a gente mostrou a comunidade de Cuaracy que Cuaracy precisava de uma mudança é fundamental que isso viesse culminar nesse momento aqui hoje que foi um esclarecimento para o povo o meu trabalho também na Câmara eu quero ressaltar o trabalho que nós fizemos de oposição séria com respeito e com relação a pergunta sua a nossa expectativa como vice-prefeito é aquela de quem já conhece um pouco com muita humildade eu quero dizer ao povo de Cuaracy a gente conhece um pouco os problemas de Cuaracy a gente sabe onde os prefeitos erraram onde os prefeitos acertaram nós temos um bom trâmite político em todos os políticos sejam eles da oposição sejam eles de diversos partidos a gente está pronto aberto ao diálogo esse vai ser o papel do vice eu entendo dessa forma já me disse isso particularmente que a gente vai ter essa função e a gente vai abraçar e fazer o que for melhor para Cuaracy quero ressaltar aqui agora não sei se vou ter outra oportunidade de falar de dizer o seguinte vamos comemorar pessoal vamos curtir a nossa vitória mas vamos respeitar sobretudo os nossos adversários porque eles perderam a eleição é natural isso eles estão magoados mas isso passa pelo respeito vamos fazer nossas resenhas é normal a resenha a brincadeira é normal que se faça que derrissada que brinque agora tudo isso na mais perfeita paz com respeito porque a partir de hoje Jadson nosso Jadson Albano é o prefeito de toda Cuaracy e essa é a nossa responsabilidade porque aquele adversário hoje que veste vermelho amanhã poderá vestir azul porque vai ver que a nossa administração a administração do prefeito o prefeito Jadson vai ser uma administração voltada para o nosso povo para melhorar as condições de vida do nosso povo não tenha dúvida disso Jadson é natural a gente perceber que durante um processo de transição normalmente um gestor que está se afastando ele envia um representante pode ser um secretário normalmente acontece isso para entregar a chave da prefeitura para o prefeito que está assumindo Jima ele entregou pessoalmente a chave e janeiro quando você estará assumindo a prefeitura de Cuaracy você espera receber essa chave diretamente das mãos da atual prefeita seria uma atitude muito nobre Josefina inclusive se ela for entregar que eu grito que ela vá eu já peço ao meu povo o respeito o respeito que nós não tivemos as agressões nós recebemos naquele momento que Jima entregou as chaves eu peço ao meu povo que dessa vez respeite a pessoa Josefina por ser mulher por ser uma pessoa lutadora se ela for entregar a chave eu garanto a você Josefina Castro que você será respeitada você vai ficar livre para escolher isso aí pela porta da frente da prefeitura que ninguém vai dizer nenhuma ofensa a você isso é a palavra de Jadson Albano e nesse pensamento desde agora até sempre até dezembro eu peço ao povo que respeite como o Zó falou reiterado isso fizemos uma campanha pregando paz e agora não será diferente faça sua festa comemore mas respeite as famílias os adversários até porque se eles quiserem participar da festa com a gente são muito bem vindos com a Aracê a cidade de todos Rodrigo bem falou de quem vestiu amarelo de quem vestiu vermelho de quem vestiu azul mas vamos festejar sim agora pela paz sem bagunças vamos respeitar as autoridades agora vamos festejar a festa do povo quero convidar as pessoas para que amanhã façamos a maior festa de todas façamos o Gima Fest essa será a nossa homenagem porque essa vitória teve uma participação muito importante de Ginho uma coisa que eu tenho no meu coração é a gratidão sabe Ginho indicou o meu nome quando tantos não acreditavam ele teve a coragem de nos apresentar então essa era a nossa homenagem a ele dedico essa homenagem a meu pai amanhã às três da tarde na praça de eventos a partir das três horas todos convidados inclusive vou passar para outras cidades convidando também para que o Aracê amanhã este de gente para ir passando uma festa bem bonita de paz especialmente ok a gente lembra que amanhã nós daremos continuidade na rota das eleições já é iniciando as entrevistas também com os vereadores eleitos e contaremos aqui com a presença da poca urna de Cuaracir a vereadora Rúbia e também o vereador Maia que estarão conosco aqui no volta das eleições mas a gente agradece a Rosival agradece a Jadis ambos eleitos no dia de ontem e que certamente nós esperamos o melhor para Cuaracir diante dessa administração Rosival 40 segundos eu só quero mais uma vez mandar um grande abraço um grande beijo a nossa comunidade de Cuaracir que proporcionou isso aqui a gente está sentado hoje aqui como você perguntou que ainda não caiu a ficha não caiu não mas vai cair aos poucos dizer que Deus abençoe a todos nós e que ilumine para que Jadis faça a melhor administração de Cuaracir e quero ressaltar aqui viu Rodrigo sempre brinco com você lá na câmara eu me lembro quando fui presidente da primeira vez que a gente botou você lá para prestar serviço dizendo assim que menino prodígio hoje você é o homem prodígio você está de parabéns a sua empresa é uma empresa que dá muito orgulho a Cuaracir aqui e lá fora uma empresa séria uma empresa de respeito continue com o seu trabalho com essa liderança que você detém na mídia de Cuaracir que você realmente está mostrando um grande valor e dá orgulho para a gente você está dando muito orgulho para Cuaracir muito obrigado ok e a você também João ok obrigado e tenho certeza que se Jadis Albano e Rosival Carvalho fizer uma boa administração para Cuaracir não ganha somente os dois Jadis e Cuaracir não somente o grupo que elegeu mas toda Cuaracir passa a ser beneficiada com isso e é o que nós aguardamos Rodrigo tem alguma colocação? eu só fiquei preocupado pelo seguinte obviamente que hoje a gente está num período chuvoso e a gente teve um problema no cabo que manda o sinal aqui eu tive que sair para a gente restabelecer a conexão com a rádio e uma pessoa me alertou o seguinte é rapaz durante a campanha eu não quis lhe dizer mas uma pessoa chegou e do grupo do caso do candidato 65 e disse que quando eu falava do ginásio de esportes aqui eu estava mentindo que eu teria desviado dinheiro do ginásio de esportes e eu queria esclarecer a essa pessoa alguma pessoa que ouve falar sobre isso porque teve muita polêmica a grande questão gente é o seguinte eu tenho que fazer esse esclarecimento rapidamente porque eu fiquei preocupado com essa colocação a rede portal sempre gostou de apoiar o futsal vestindo alguns times com a nossa marca essa coisa toda durante alguns anos e nós víamos ali um ginásio feio um ginásio que não estava atendendo bem a nossa comunidade aquela rede de proteção do lado uma rede que estava desgastada e a gente se propôs a fazer uma parceria com a prefeitura para melhorar aquele ambiente e todo mundo sabe que algumas escolas de Cuaraci fazem alguns eventos lá como o balé faz como a escola Sagrada Família faz a escola Monteiro Lobato faz alguns eventos algumas atividades e até o próprio governo municipal tem feito algumas atividades de encerramento de escolas de educação infantil no ambiente do ginásio de esportes e eu pensei bom se essas escolas realizam algumas atividades a gente pode arrecadar algum montante dessas escolas para ajudar numa possível melhoria de condições do ginásio e a rede portal pode entrar com uma outra parte se necessário para ter a logomarca estampada no ambiente do ginásio de esportes isso é normal isso é natural e a prefeitura entrar com outra parte e simplesmente assim foi feito a rede portal investiu junto a essas instituições através de arrecadação algo em torno de 4.500 reais mais 5.500 dos cofres da rede portal totalizando 11.000 reais para custear a mão de obra do serviço todo mundo viu que o ginásio ficou fechado o ano passado por cerca de dois meses e foram 11 ou 12 semanas aonde foi feito um serviço no telhado foi feito serviço de pintura serviço de reparação de banheiro fachada essa coisa toda e a prefeitura ficou responsável através da empresa Grandpix fornecer o material de construção a tinta pincel cimento essa coisa toda vaso sanitário descarga e simplesmente depois de duas semanas que a obra estava sendo tocada a Grandpix parou de fornecer o material e obviamente que a gente estava preocupado com a obra porque as escolas tinham feito esse investimento a rede portal estava preocupada com esse investimento o ginásio estava fechado se a gente volta a funcionar o ginásio com a obra pela metade ia ficar igual o vereador um amigo fala é o governo do TPM tudo pela metade e aí a gente fez um em comum acordo com consciência do então secretário de finanças e de algumas outras pessoas ligadas ao governo que ele inclusive em entrevistas aqui reiteradas vezes ele não negou o que aconteceu não negou os frutos da parceria e não negou inclusive o débito que existe pelo seguinte a rede portal terminou injetando mais 13 mil na obra para comprar o material para que a empresa Grampix depois que fosse paga pela prefeitura nos ressacisse então pelo amor de Deus não venham me falar em desvio de dinheiro de obra de ginásio de esporte porque a gente não recebeu um real da prefeitura pelo contrário a gente colocou recursos naquele lugar então eu fiquei preocupado com essa colocação quando eu saí aqui e às vezes as coisas acontecem para que a gente a gente faz um plano e Deus faz outro e eu tive que sair daqui para ouvir para ouvir esse comentário e eu queria fazer esse esclarecimento aí mas Jade tem aí 60 segundos para suas considerações aí agradecer não tem outra coisa a fazer agora muito obrigado você que abriu as portas para Jade Sobano e Roosevelt Carvalho muito obrigado a você que orou pela gente muito obrigado a você que lutou conosco que enfrentou chuva conosco enfrentou estadas ruins mas não desistiu você que lutou junto sonhou junto conosco muito obrigado as crianças pelo carinho que tiveram com Jade Sobano muito obrigado a minha família muito obrigado a cada um de você que torceu por mim que você que decidiu acreditar em Coraci obrigado a Roosevelt Carvalho obrigado a confiança que Gima teve em Jade Sobano muito obrigado a Portal Mix pela condição de igualdade para todos os candidatos parabenizar a Polícia Militar de Coraci na pessoa do Tenente Serqueira pelo excelente trabalho prestado nossa comunidade em semear paz em Coraci dizer que vocês podem contar com Jade Sobano e mais um pedido rezem por mim orem por mim me ajudem vamos governar juntos Coraci Coraci você pode cobrar de Jade Sobano mas eu quero pedir a sua ajuda para conosco conseguirmos reestruturar Coraci o governo sem perseguições um governo que respeite o povo um governo que esteja próximo do povo o nosso governo é para os pobres de Coraci mas também não podemos esquecer que somos uma só comunidade independente da raça do credo do salário da situação somos um só povo e juntos iremos reconstruir Coraci peço a Deus que abençoe cada um de vocês amanhã às três horas perto da praça de eventos vamos festejar reintera estou pedindo me ajuda me ajuda a fiscalizar Coraci tire fotos não permita que nada de estranho aconteça no desenvolvimento desse sinal de governo de Josefina Castro ajude a prefeita fiscalize junto com ela para que não haja desmandos que a prefeita tenha serenidade parabenizá-la pelos oito anos mas que o governo de Coraci precisa de mais esse governo de Jade Sobano será mais mais para o povo mais por Coraci mais para Coraci vamos juntos levantar essa cidade uma cidade que tem oração e trabalho pode contar comigo a segurança que me dá é Deus e junto conosco iremos levantar Coraci finalmente a cada um de vocês que nos escuta que tem nos abrido abertas as portas estou à disposição do Portal Mix para qualquer situação pode ligar que nós iremos finalmente muito obrigado ao povo de Coraci eu sou Jade Sobano do meu jeito com minha explicidade nas palavras com muita humildade muito obrigado amanhã Joabes Rúbia e Maia então assim a gente encerra o Terra do Sol Notícias na rota das eleições dessa segunda-feira após eleição convidando a todos para que amanhã a gente possa estar lembrando que hoje não haverá sessão na Câmara diga Jade supõe não quinta-feira nós receberemos em Coraci a imagem de Nossa Senhora Aparecida então nós temos que fazer bonito quero convidar já como prefeito eleito toda a minha comunidade que tem me acompanhado para prestigiar esse momento que é importante para todos nós muito obrigado ok Jadson e lembrando que a gente vai estar ao vivo nessa missa de recepção meio dia lá é verdade então a gente vai concluindo o Terra do Sol Notícias na rota das eleições amanhã a gente vai estar com dois vereadores eleitos a Rúbia e o Maia a partir do meio dia boa tarde Coraci Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL